Galerinha do meu canal, hoje estamos aqui para a gente testar o chumbu slug Destruidor, né? Fabricado por mim Aí eu trouxe aqui o de 25 grãs Com saia e sem saia O de 23 grãs com saia e sem saia E hoje quem vai testar é o nosso amigo Roberto aqui, ó Nosso amigo Roberto aqui de Itabira, Pernambuco Olha a carabina do homem aí, a máquina, ó Vamos testar nessa belezura Aqui é a outra carabina dele, a Centro 4.5 O homem é equipado, aqui gosta de brincar Gosta dos equipamentos, né? Gosta dos equipamentos, e é isso, pessoal Nós vamos efetuar aqui uns disparos e a gente vai ver aqui, tá? Estamos aqui testando os desrugues Nosso amigo Roberto Olha o agrupamento desse chumbu aqui Nós estamos testando o slug de 23 grãs Ele já efetou quatro disparos, três em cima um do outro A distância de 30 metros Só um que fugiu um pouquinho até agora, viu? Esse é o slug destruidor fabricado por mim, né? E estamos testando aí Pode? Pode? 23 grãs com saia e o sem saia E o de cima de novo Agrupamento perfeito E o... vamos testar o de 25 aqui Ele vai dar o último disparo aqui Com o chumbu sem saia De 23 grãs e o slug destruidor Com a carabinazinha customizada Com a carabinazinha customizada E cima? Agora vai ser com o de saia Vai dar um... Sem tiro aqui Seis tiro Seis tiro Eu vou pra lá Esse com saia já estou vendo que não vai dar muito Quer dizer, fugiu um O cara vai saber agora Como é que vai ficar agora A partir desse chumbu Eu vou passar aqui pro lado Tá pegando aqui, ó Esse é o de 23 com saia Pode? E cima, viu? Pegou em cima Naquilo lá, ó Pegou em cima Então Dá pra ver que um Deu uma fugida, né? Sempre tem um fujão Aí, ó Pegou Pra baixo Um pouquinho ali Daqueles dois Então já dá pra ver que Ela agrupou Mas não é agrupamento 100% Ele vai afetuar mais um disparo ali E pelo outro disparo Já vai dar pra gente saber É o que eu falo, galera É o que eu falo Mas Aí, ó Esse já não agrupou Precisa mais não atirar Aqui, ó Tá vendo? Deixa eu ver aqui Se dá pra clarear Aqui tá muito quente o sol Ó Pegou o primeiro Pegou aqui O segundo pegou aqui O terceiro pegou aqui Aí o quarto pegou aqui E o que a gente pegou aqui Então já dá pra ver Ó Tamanho mais ou menos De um Um fugiu Agora vamos Vamos efetuar Os disparos Com 25 grãs Agora 25 grãs Sem saia Vai ter Eu só trouxe quatro Peguei o chumbo errado Mas Vai ser 25 Quatro disparos Sem saia E tem os outros aqui Com saia Eu vou pra lá Quando quiser pode Pode atirar Pegou aqui Ele tá mirando ali E pegou ali, ó Esse é o de 25 Sem saia Tá vendo? Deu uma diferença Diferençazinha Pegou mais embaixo Já vê que o agrupamento Com 25 já não deu certo Pronto Efetou quatro disparos Agora ele vai efetuar Os disparos Com o O de saia De 25 Agora vai ser o de 25 grãs Com saia Tá vendo? Derek Peraí Que É seine É Toda 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 Viu ali, ó Virou nele, está pegando aqui, ó Já fugiu um Eu vou quase em cima, esse aí, ó Aqui lá foi um fujão Eu vou mais pra baixo Esse, com certeza, esse ave aqui não agrupou mesmo Pegou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto Não vai dar mais um disparo aí, que a gente já vai saber que Pegou Pegou ali Então, ó Pra você ver Cadê aqui, tirar o zoom aqui Pegou o primeiro, ó Primeiro, segundo, não Primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto Então, isso pra mim não agrupou O de 25 também, sem saia, não agrupou O de 23 com saia Foi mais ou menos, mas até agora o agrupamento que eu achei top Foi o sem saia de 23 grande E agora eu vou pegar um de 26 com saia Mas provavelmente não vai dar certo não Mas quem é carabiner Agora esse é efetuado Com o de 26 Cinco disparo Cinco disparo aí, ó De saia Esse é grande Eu vou pra lá Vai mirar naquilo ali agora Com o de 26, agora a pancada é segura Com a saia Com a saia 26 com saia Olha aí, ó Olha só Praticamente em cima, tá vendo? Aí é onde eu falo Quem escolhe o chumbo é a carabina Porque o de 25, olha Não, foi aquele Com saia Olha o agrupamento aí Foi um pouquinho Mas mesmo assim Olha a diferença do agrupamento Então provavelmente com o de saia A carabina dele vai dar Provavelmente até com o de 28 Olha só Olha só a diferença Outro tiro Outro tiro E cima Agora o chumpinha passou piano Olha só Aí Aí, ó Três, três, três Quatro dispara aqui, ó Ó E só fugiu um Pra você ver, viu? Pra você ver a diferença O de 25 grãs, ó O de 25 grãs, ó O de 25 grãs aqui, ó Ó Ó A diferença Pra o de 23 De 20 De 26 grãs Tá aí, ó Os agrupamentos Esse é o de 23 sem saia Sem saia Esse É o de 23 com saia Esse é o de 25 com saia Esse é o de 25 sem saia Foi só quatro E esse é o de 26 com saia Pegou um primeiro Pegou o segundo Pegou o terceiro Pegou o quarto aqui O fujão E o quinto em cima Aí, ó Pra você ver É aqui Eu vou pegar uma moeda aqui Pra ver Ó Moedinha de cinco centavos Aqui, ó Cinco centavos Trinta metros É, trinta metros Fugiu só o fujão Olha só O de 26 com saia O de 25 centavos É de 25, ó Já copo tudo já aqui, ó Teve um fujão É aqui nem vou colocar, ó Nem comparação Tá vendo aí? Ficou bom Top Top, top Agora nós já sabe O meu que eu fabricar aqui Com a carabina de Roberto Vai ser o de 23 sem saia E o de 26 Foi um agrupamento bom Mas não foi Eu achei não foi top ainda, né? Mas é isso aí O cara vai procurando E é isso Meus Minha galerinha No meu canal Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Mandar um salvo aí pro Snipe Índio 5.5 Ele pediu um salvo É... O Snipe Falcão, né? 22 Aquele abraço Meu amigo sempre mandando aí Um salvo pra mim E... Nosso amigo Roberto tá aqui Enfim, pra todos, né? Do grupo que eu participo Grupo... É... Catei Doce Do grupo Pesca e Caça Aquele salvo Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Tchau E obrigado Ele vai efetuar aqui um disparozinho E... Com o Domo Com o Domo aqui Eu vou mostrar pra vocês A 30... Vai! A 30 metros Pegou ali, ó Esse é o Domo da Rifa Olha lá Segundo Terceiro em cima Aí em cima Tá saindo mais rápido Porque agora tá com... Com o Magazine Ele colocou o Magazine agora Olha lá Passou no... Passou no buraco Passou um por dentro do outro Olha esse agrupamento com o Chum Dono Chum, chum, chum Um dentro do outro E é isso galera Aí, ó Ó Olha só Top Top Top, top, top Aí Aí galera Esse aqui é o... O... O agrupamento, ó Do... Do... Do Domo, chum Do Domo da Rifa 10 centavos aí Cobre tudo aí Cobre, show de bola Show de bola É porque também aqui Conforme o Chum bate Como é... É de... É de zincaqui Aí vai abrindo Abrindo o espaço É isso aí galera Tchau e obrigado Deus abençoe cada um de vocês, viu Obrigado a todos aí Os inscritos do meu canal Os que estão se inscrevendo Que Deus abençoe cada um de vocês